No último vídeo, a gente falou mais sobre a venda do Vitor Roque em tom de comemoração, né? Pô, que maneira, a venda do Vitor Roque, o Atlético saiu ganhando demais nessa venda, porque fica com o jogador até o final do ano, porque consegue um valor surreal, porque não vai ter que pagar imposto, porque vai ficar com a porcentagem do jogador. O Atlético talvez tenha feito a maior negociação da história do futebol brasileiro, tá? Não em questão de valores, em questão de valores, mas não valores monetários. Mas como o Atlético, ele sai maior dessa negociação. O Atlético, ele sai gigantesco dessa negociação. O Atlético sentou pra negociar com o gigante europeu, e não foi o gigante europeu que venceu a negociação, foi o Atlético. Então, assim, a imagem do Atlético pro mundo, ela é completamente diferente. Durante muito tempo a gente falou sobre credibilidade de mercado, né? Como certas negociações trazem credibilidade de mercado. Eu acho que a negociação do Vitor Roque, ela vai trazer uma credibilidade de mercado gigante pro Atlético. O próximo garoto que se destacar no Atlético, sei lá, não sei quem vai ser, Chiquete, Sorriso, não sei. O jogador que o Atlético vai trazer, o Fluminense, vai se destacar. Porque agora todos os clubes do futebol brasileiro, eles vão olhar cada contrato dos seus atletas, né? Pra não ter a possibilidade de se perder um garoto como se perdeu o Vitor Roque. Mas o Cruzeiro deve estar, cara, depressivo, bicho. O Ronaldo deve estar na sala dele, caralho, pô, chorando. Mas eu quero falar sobre o projeto Atlético, bicho. Porque o Vitor Roque, óbvio, é um talento geracional. É um baita craque e vai... Dá pra chamar hoje o Vitor Roque de craque. Dá pra dizer que não vai ser rápido que o Atlético vai encontrar um atacante tão talentoso. Talvez o atacante mais talentoso da história do clube. Talvez não, com certeza é o atacante mais talentoso da história do clube. O Vitor Roque, ele só conseguiu ser vendido por esse valor por causa do projeto Atlético Paranaense. E a gente ainda não vai falar do Petralha, mas querendo ou não a gente vai falar do Petralha. Vai ter um vídeo específico sobre o Petralha. Porque, cara, qual é o projeto Atlético? Descobrir talento, desenvolver talento, desfrutar tecnicamente desse talento e vender esse talento. Foi assim com o Bruno Guimarães, foi assim com o Renan Lodi, foi assim com vários outros. Com o Rony, com o Léo Pereira, sabe? Às vezes você descobre esse talento antes, às vezes você descobre esse talento depois. Mas é muito importante a gente dizer que a passagem pelo Atlético, ela melhora esses jogadores. O Atlético não é só um clube pra eles chegarem, fazerem 15 jogos e irem embora. O clube Atlético Paranaense, esportivamente, faz com que esses jogadores, eles cheguem no nível X e saiam no nível Y. E não é qualquer clube que consegue participar do desenvolvimento de jogadores. Não é qualquer clube que consegue fazer com que o seu jogador, ele melhore fundamento. Ele melhore em questão de maturidade. Ele melhore em questão de vários aspectos. Porque o Atlético tem estrutura, porque o Atlético pensa em futebol. Os outros clubes se pensam em política interna, os outros clubes se pensam em invasão de torcida organizada, os outros clubes se pensam em salário atrasado, outros clubes se pensam em polêmica de treinador com jogador. No Atlético, tem um pouquinho de tudo isso, menos salário atrasado, menos invasão de torcida. Mas o Atlético tem suas confusõezinhas. Mas o grande ponto é que se foca em futebol no Atlético. Desde que o Vitor Roque chegou no Atlético, ele pensou em futebol. Ele pensou em ser um jogador melhor. Ele pensou em ganhar títulos. Ele pensou em fazer gols. Ele pensou em ser o melhor atacante que ele poderia ser. E eu vou dar um spoiler pra vocês. Ele foi. Ele foi. Mas eu, com certeza, não vou, não vou achar não. Vou afirmar. Com certeza, a evolução do Vitor Roque, se ele ficasse no Cruzeiro, seria outra. Ponto. Porque é um clube que não necessariamente pensa em futebol. E o Atlético, ele permite isso pros seus jogadores. Com a estrutura, com a fisiologia, com o refeitório, com os campos de treinamento, com as viagens em volfretado, com os bons hotéis que o Atlético fica. A gente tá vendo uma venda de 400 milhões agora, mas também muito porque o clube soube investir em estrutura. Muito porque o clube soube investir no CT. Muito porque o clube soube investir na arena. Então, assim, o Atlético, ele tá só colhendo os frutos. Em 2008, quando o Atlético tinha um time ruim, mas os investimentos eram destinados a outros setores, pra que o clube fosse estruturado o mais rápido possível. Pra aí, sim, poder descobrir o Vitor Roque, poder descobrir o Bruno, poder descobrir o Renan, poder descobrir outros jogadores talentosos, um Bento, um Christian, enfim. Se reclamava. Mas agora tá se mostrando que tudo valeu a pena. O Atlético é o maior projeto do futebol brasileiro. O Atlético de Mário Celso Petralha. A Revolução de 1995 é o maior projeto do futebol brasileiro. E assim, sabe o que deve assustar o eixo? Que a gente não vai parar pelo Vitor Roque. Não foi algo que simplesmente aconteceu. É algo que foi pensado. É algo do projeto. É algo que o clube idealizou acontecer e aconteceu. E a roda, ela gira. Em algum momento, não sei se vai ser o Vitor Roque, mas talvez seja outro jogador no valor do Bruno. Em breve, pode ser que a gente venda o goleiro mais valioso da história do futebol brasileiro, botando mais que o dobro do Alisson. Então assim, o Atlético, ele vai continuar batendo recordes de venda. O Atlético vai continuar carimbando o futebol europeu. A gente tá com carimbo lá na Premier League. Não só com o Bruno Guimarães, mas com o Neto também. A gente tá com carimbo na La Liga, querendo ou não. Com o Abner, agora com o Vitor Roque. Com o Renan Lloyd, querendo ou não. Com o Marcão, que tá no Sevilha. E a gente vai carimbar as principais ligas, cara. É natural que a gente vá carimbando as principais ligas. Em breve, a gente pode ter um jogador em um grande time de Portugal, que é o Bento. O grande time de Portugal tá sofrendo pra negociar com o Atlético novamente. Então o futebol europeu é cada vez mais Atlético. Recentemente a gente teve uma estatística que não foi levada tanto em consideração, mas eu acho que mostra a força e o gigantismo do momento do clube Atlético Paranaense. Que falava que o Atlético era o clube que mais tinha revelado os brasileiros que estavam na Liga dos Campeões, superando o Santos, superando o São Paulo, superando o Flamengo, superando o Fluminense. Isso é muito expressivo. Isso é muito expressivo porque você entra numa rota dos Scalters do Barcelona, nos Scalters da Premier League, de um Newcastle, de um futebol francês, de um Lyon, de um Borussia Dortmund, eles vão passar a olhar pro Atlético com muito mais carinho. Esse clube ele revela, esse clube ele prospecta, esse clube ele acredita que o processo faz sentido. E pouco se valoriza o processo no futebol brasileiro. E pouco se valoriza o processo no que a gente sabe que é um futebol ainda pouco profissional. O Atlético, ele começa a ver um Flamengo se organizar, um Palmeiras se organizar, mas dá pra dizer que ele tá anos à frente da grande maioria dos clubes. Isso é graças a Mário Celso Petralha, isso é graças a cada funcionário que fez parte e faz parte do projeto Atlético Paranaense. E o hino do Atlético, eu acho que ele é muito bonito. Cara, eu juro por Deus que tá batendo até uma emoção. O hino do Atlético, ele é muito bonito quando fala Atlético, Atlético, conhecemos seu valor. E eu acho que é um cenário que cada vez mais a torcida do Atlético e o futebol brasileiro, eles descobrem o valor do Atlético. E o valor do Atlético não tem nada a ver com os 74 milhões do Vitor Roque. O valor do Atlético tem a ver com o profissionalismo, com a visão de como se enxerga o futebol no clube. E se enxerga o futebol no Clube Atlético Paranaense da maneira correta. Da maneira correta. Óbvio, existem defeitos, óbvio, às vezes a gente critica a diretoria. E aqui eu tô pra parabenizar o senhor Alexandre Matos, tô pra parabenizar Mário Celso Petralha, Rodrigo Gama, todos que fazem parte da diretoria do Atlético. O Vitor Roque, ele é só a grande vitória do projeto Atlético Paranaense em questão de valores. A Arena é outra vitória absurda, o Acordo Tripartite, o S&M Rides, o Patrocínio. Institucionalmente o Atlético só vence. Agora, precisa vencer no campo também, que faz parte. Mas, é um clube que ele é moldado pra dar certo. E quando você tem um clube moldado pra dar certo, isso vai ser refletido em campo. Não sei se o Atlético vai ganhar algo cedo. Mas com certeza o Atlético não vai sair das cabeças. Organizado dessa maneira, o Atlético não vai sair das cabeças. vai continuar sendo um dos principais clubes do futebol brasileiro. Protagonista. O Atlético é PROTAGONISTA.